Eu não sou feliz Preciso te encontrar Se me estás ouvindo Bem, eu não posso procurar Já não posso mais Viver assim sem ti E todos os dormidos Estão para pensar em ti Voltei bem pra mim Estou à tua espera Vou-te desesperar Desespero se não vais Mas por uma razão O meu coração Vai chegar com o olho Sem saber se vais voltar Volta, volta Não me fazes mais Chegar a tua partida Volta, volta Só com essa roça Da minha vida e filha Eu não sou feliz Preciso te encontrar Se me estás ouvindo Bem, eu não posso procurar Já não posso mais Viver assim sem ti E todos os dormidos Não para pensar em ti Voltei bem pra mim Estou à tua espera Por me desesperar Desespero se não vais Mas por uma razão O meu coração Vai chegar com o olho Sem saber se vais voltar Volta, volta Não me fazes mais chorar Não me fazes mais chorar Eu não sou feliz Eu não sou feliz Preciso te encontrar Se me estás ouvindo Bem, eu vou-te procurar Já não posso mais Viver assim sem ti E todos os dormidos São para pensar em ti Voltei bem pra mim Estou à tua espera Por te desesperar Desespero se não vais Mas por uma razão O meu coração Vai chorando Sem saber se vais voltar Volta, volta Não me fazes mais chorar Com a vida Volta, volta Só doer Não serve a minha vida Vá, vamos, bom dia Volta, vem pra mim Estou à tua espera Porque te desesperar Desespero se não vais Mas por uma razão O meu coração Vai chorando O outro Sem saber se vais voltar Volta, volta Não me fazes mais chorar Não me fazes mais chorar A tua vida Volta, volta Só doer Deixa a dança Da minha vida Muito obrigada Muito obrigada a todos O resto Uma boa noite E tudo bom